Gamescare. Desde 2016, cuidando com muito carinho dos seus videogames. Links na descrição. Falar de Nintendo, Juninho. Vamos conversar com o CEO russo do Nintendo. O Jonathan colocou assim, o Corretos está em um lado da sala e o Electronic Arts está do outro. Caras, se o Electronic Arts é um bicho esquisito, um dos ex-funcionários da Nintendo agora, o senhor Yasha Haddad, também é um bicho muito esquisito. Alguns meses atrás, o senhor Yasha Haddad ficou conhecido por ter xingado funcionários da Nintendo Japão durante uma reunião. Esse CEO, como colocou o mestre Rensouro, durante uma reunião ele gritou e xingou funcionários da Nintendo. Iniciou uma investigação interna da companhia, certo? Segundo ainda fontes não confirmadas, ele teria dito que a Nintendo estaria deixando dinheiro na mesa ao escolher não prosseguir com a comercialização de produtos dela dentro da Rússia, após o ataque à Ucrânia, certo? E não satisfeito com isso, ele abriu, em abril, uma nova companhia, certo? Chamada Ativica, que fica no mesmo endereço da Nintendo Rússia, certo? E que estaria comprando produtos, né? Estaria comprando produtos via China e levando produtos de Nintendo pra dentro da Rússia via China. de forma a burlar o bloqueio da Nintendo em vender produtos em território russo, né? Então a Nintendo disse que diante desse posicionamento dele, ele abriu em março. Ele abriu em abril, né? Ele abriu em abril. Então, assim, dado essa posição, a Nintendo confirma, abre aspas, certo? Que a Ativica é um fornecedor oficial, né? Para reparos e garantia da Nintendo, que já está vendido, já está... Nossa, que construção frasal horrível que eles usaram aqui, certo? A Nintendo confirma que conhece a importadora, mas que não é afiliada a essa importadora e que, até o momento, a Ativica não honra procedimentos ou commitments pra consumidores ou a continuidade de serviços Nintendo, dado uma possível cooperação temporária com a Ativica na busca de suprimentos oficiais para reparo ou garantia de produtos Nintendo que tenham sido vendidos em terreno russo, certo? e o desligamento do funcionário. É, cara, uma medida dura, né? Mas... Ah, cara, se ele... Jonathan, olha, eu quero uma dose dessa vodka, sabor coragem que o cara tomou. Ah, 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 ah Tchau, tchau.